No passado dia 25 de maio, a cidade de Mirandela foi palco de várias comemorações, juntando no feriado municipal as comemorações do dia da cidade e o aniversário dos bombeiros voluntários de Mirandela. A cerimónia começou com o hastear da bandeira junto ao Palácio dos Távoras, seguida de vários momentos musicais. Este é um dia de celebração daquilo que é o nosso feriado municipal, em que nós trazemos para a rua todas as entidades e instituições, enfim, todos aqueles que no fundo sentem esta Mirandela desta forma profunda e que vimos celebrar para que fique na nossa memória bem calada e bem funda aquilo que é o sentimento de ser mirandelense. Nós fazemos questão, nomeadamente da sessão solene, a ver sempre algum momento simbólico, como por exemplo hoje a apresentação de um livro sobre a história do século XX da Mirandela, para que fique bem vincada à memória dos mirandelenses e para que a ideia do feriado municipal também seja não de um dia apenas de folga, digamos assim, mas um dia em que se celebra este sentimento como digo de ser mirandelense. Ainda são muitos os mirandelenses que neste dia saem de casa para vir assistir a esta cerimónia. Felizmente ainda vai havendo uma adesão, também comemoramos normalmente nesta altura o aniversário dos bombeiros, o que significa que também se juntam duas festas e enfim, as datas são quase coincidentes. Juntamos um pouco também essa atividade para uma coletividade importante do Mirandela, que são os bombeiros voluntários, centenária, e também presente em tudo aquilo que é o dia-a-dia de Mirandela. Durante a tarde, cerca de 40 viaturas que constituem o quartel dos bombeiros voluntários de Mirandela desfilaram e fizeram-se ouvir pelas ruas da cidade. É o nosso aniversário, é o nosso dia de festa e estamos aqui, está 99% do pessoal do quadro ativo. Sentimos o apoio, acho que as pessoas gostam e também para eles, a mais varia, sabem o que nós temos em questões de veículos. Nós, o nosso aniversário é dia 15 de abril, só que nós optámos por mudar para o 25 de maio por ser o dia da cidade também, e fazemos uma festa só. Mirandela comemorou-se em mais um feriado municipal que se assinala a 25 de maio, mantendo viva uma tradição que recorda a passagem de Vila à Cidade. Vila à Cidade.